Eu vou começar, porque já passou cinco minutos e falar de memória é sempre demorado. Vou começar falando que essa palestra, eu preparei os slides, inicialmente ela tinha uns 250 slides. Eu tive que ir podando. Chegou um momento que eu decidi não podar mais, porque senão ia comprometer a qualidade. A gente vai falar de memória do Postgres, tem muita coisa para falar. Com certeza eu não vou conseguir falar sobre tudo, vou tentar falar o máximo possível. Então, meu nome é Rafael, eu trabalho para a EnterpriseDB, faz dois anos. Antigamente eu trabalhava para a Second Quadrant. Eu trabalho como Python Developer e também sou RDBA Postgres. Outline da apresentação, então, bem por cima, eu vou falar sobre arquitetura e comunicação entre os processos do Postgres. Arquitetura de arquivos, arquitetura de memória, relação entre o Postgres e o kernel e pincelar um pouquinho sobre monitoramento. Então, isso aqui é bem por cima, na verdade eu vou destrinchar cada um desses temas. Então, arquitetura de processos. Todo mundo aqui trabalha com Postgres já. Postgres é uma ferramenta multiprocesso, diferentemente de MySQL, que é uma ferramenta multi-thread. Postgres não trabalha com threads. Estão me ouvindo bem no fundo aí? Então, Postgres, como eu falei, é multiprocesso. Inicialmente, temos o Postmaster, que é iniciado pelo SystemD, ou você inicia o Postgres manualmente. E, a partir do Postmaster, ele vai fazer, através de fork, criar outros processos. Então, os processos padrões que a gente já conhece do Postgres. Check pointer, background writer, wall writer. E, embaixo ali, as outras listas de processos idênticos ali são os backends. Backends são os processos que executam queries. A gente vai falar bastante sobre eles depois. Como é que os processos se comunicam? Então, Postgres é uma ferramenta de banco de dados. Roda múltiplas queries em paralelos. Esses processos, como eu falei, são single threads. Esses processos precisam se comunicar entre si. Como isso é feito? Em sistemas operacionais, isso é feito com uma lista de features chamadas de EPC. Interprocess Communication. Existem vários tipos de EPCs. Pipes, FIFUs, message queues, unistrain sockets, shared memory, semáforos. Então, como isso é implementado, hoje em dia, nos SEOs que a gente usa, nas distros. SystemV. Então, SystemV, lá em 1993, foi lançado um dos primeiros distribuições Linux comerciais baseados no Unix. ela era chamada de SystemV. Unix SystemV. Então, nessa distribuição, foram implementadas essas EPCs, Interprocess Communications. Depois disso, surgiu o Linux, ferramenta que todo mundo usa hoje em dia. Temos infinitas distribuições diferentes. No Linux também foram implementadas EPCs, baseadas nas EPCs do Unix SystemV. FreeBSD, que foi lançado em 1993, também implementa EPCs. Depois, uma galerinha que estava insatisfeita com a SystemV, com o jeito que essas Interprocess Communications funcionavam, porque foi implementada para um sistema específico. Então, POSIX apareceu. POSIX significa Portable Operating System Interface. Então, não está relacionado somente com IPCs. POSIX é uma série de regras, padrões, criados pela I3E. Não sei se todo mundo é familiar com a I3E. É uma organização conhecida mundialmente de computação. E nessa I3E, eles criaram o POSIX, que é uma série de regras e features que os SEOs, que são POSIX Compliance, têm que oferecer, utilizando interfaces compartilhadas, parecidas. E, especificamente, o POSIX 1B, em 1993, Real Time Extensions, foi que apareceu IPCs, Interprocess Communications, modelo POSIX. Ao longo dos anos do processo, apareceu em paralelo a funçãozinha famosa chamada MMAP. MMAP significa Memory Map, que basicamente é você mapear um arquivo em memória. Então, isso você permite, como um arquivo pode ser acessado por múltiplos processos, você consegue mapear isso em memória e os múltiplos processos acessam. Mas, em 2001, foi lançada uma versão especial do MMAP, que tinha essas duas flagzinhas aqui, Map Anonymous e Map Shared. Shared significa que você vai mapear memória e essa memória vai poder ser acessada por múltiplos processos. Map Anonymous, que é o principal que a gente está interessado aqui, significa que, ao invés de você mapear um arquivo de disco em memória, você vai mapear memória sem referenciar nenhum arquivo. Isso é o que a gente quer para o Postgres. No Postgres, a gente vai trabalhar com Shared Buffers. Shared Buffers é uma memória compartilhada que fica ali, que os processos do Postgres vão utilizar. E essa memória não está referenciando nenhum arquivo. Então, com esse MMAP e essas duas flags disponíveis, que foi lançada no kernel 2.4, a gente consegue trabalhar Postgres com o Posix. Então, Postgres trabalha com esses três últimos aqui, basicamente. Agora está sendo implementado o message queues também, em parallel queries. Então, o principal no nosso escopo aqui seria Shared Memory, nós vamos falar muito sobre isso. Postgres também utiliza semáforos para fazer a sincronização entre os processos. Até o Postgres 9.2, o mapeamento de memória compartilhada era utilizado somente com o System V. Então, os prós do System V. O primeiro pró, que é muito importante, que é o fato de a gente utilizar o System V até hoje no Postgres, é que só com o System V a gente consegue ter a atomicidade em acesso de memória. Então, só com o System V eu consigo dizer com precisão que apenas um processo está utilizando aquela região de memória. E isso é importante, porque a gente não pode permitir ligar dois clusters apontando para o mesmo PID data. Então, com o System V a gente consegue garantir isso. A nível de memória compartilhada. Um contra do System V é que os sistemas operacionais, as distribuições atuais, elas estão criando limites a nível de kernel de quanto você pode alocar de memória compartilhada. Então, são os famosos parâmetros ali. SHM Max, SHM All. Por exemplo, se não me engano, acho que o HeadHatch, por padrão, não lembro a versão, o SHM Max, que especifica o maior tamanho de memória compartilhada, de segmento de memória compartilhada que você pode criar, é 32 MB, se não me engano. E isso, a nível de share buffers, é ridículo. Então, para a comunidade Postgres, é feio para eles você ter que ir lá no kernel e alterar parâmetros de configuração para poder instalar um Postgres e rodá-lo. Então, o Postgres está migrando para a POSIX. Então, a partir do 9.3, você consegue utilizar System V e POSIX. System V é utilizado com um pouquinho de memória alocada durante a criação do Postgres. A gente vai ver depois ali para quê. Justamente para ter aquela questão de apenas um cluster estar acessando o PID data. No 9.4, apareceu Dynamic Shared Memory Type. A gente vai falar sobre memória dinâmica compartilhada. Isso é utilizado em queries paralelas. Então, você pode definir o tipo que você quer aqui. Se você quer que ele seja instanciado com POSIX, com System V. E a partir do PID 12, parâmetro Shared Memory Type. Então, a memória share buffers principal, você pode especificar se você quer POSIX. que, na verdade, é um POSIX, entre aspas, ali. Porque o padrão POSIX não permite que você aloque memória compartilhada sem apontar para um arquivo, que é o que o Postgres faz. Então, o Postgres utiliza POSIX, entre aspas. E, a partir do 12, você consegue especificar o tipo de memória que você quer. Então, eu fiz um trabalhinho. Eu baixei um Postgres 13 lá, código fonte. Fui lá, botei uns printf no código fonte. Ao longo da apresentação, eu vou mostrar várias coisas interessantes com os printf que eu coloquei no código fonte. Compilei o Postgres e mostrei aqui. Então, aqui, nesse caso, tem essas duas linhas específicas aqui. A primeira, eu estou alocando o MMAP, 290 megabytes. Então, a minha share buffers aqui é padrão, 256 megabytes. O Postgres aloca um pouquinho mais para outras estruturas de memória que a gente vai ver depois. E o segundo, o SystemV. Ele está alocando 56 bytes ali, que é a questão que eu falei para manter a consistência e a atomicidade no acesso do PID data. Arquitetura de memória. É multiprocesso, como eu falei. Então, aqui eu tenho o SystemD iniciando o Postgres. Aqui é o Postmaster. A partir do Postmaster, ele forca os outros processos. Independente do tipo de processo que é. Então, cada processo tem a sua região de memória não compartilhada, em azulzinho. E a região compartilhada, shared buffers. Não só shared buffers, shared memory, desculpe. Shared buffers é uma partezinha, a gente vai ver depois. Memória não compartilhada. Então, memória não compartilhada é toda a memória que o Postgres aloca, que o processo do Postgres aloca para fazer alguma função específica. Então, aqui eu listei algumas importantes. Work memory. Padrão, tem o parâmetro work main no Postgres. A gente vai falar depois sobre ele. Responsável na execução de queries. Maintenance work main. Operações de manutenção. Vacuum, índices, etc. Variáveis de controle interno do processo. Que aqui não vale a pena comentar. Caixa de relações. Isso é importantíssimo. Então, memória não compartilhada. Cada processo está em uma caixa de todas as relações que ele está utilizando. A gente vai mostrar um exemplo depois de como explodir um processo utilizando isso aqui. E leak. Tem vazamento de memória? Então, isso é um assunto bem polêmico. Porque a gente tem processos do Postgres, especialmente back-ends ali. O cara vai analisar. Tem o uso de memória não compartilhada altíssimo. E não está rodando nenhuma query. Então, geralmente, você acha que aquele processo está utilizando memória não compartilhada porque ele está rodando uma query. Usando múltiplas vezes o work main. Mas, a query acaba, a memória está ali. Não está sendo desalocada. Por que? Tem leak? Memory context. Então, memory context é um conceito importantíssimo no Postgres. Então, a memória não compartilhada, ela não é alocada na loca no código fonte. Então, não é utilizada uma lock em tudo que é alugar. O Postgres permite você criar extensions, né? Através do Shared Preload Libraries, você colocar bibliotecas ali. Então, não é feita a alocação de memória a ermo, assim. No Postgres existe um conceito chamado memory context. Então, toda memória não compartilhada, ela é alocada em contextos. Então, no código fonte do Postgres, independente de onde você está, se está na região de query planning, se está na região de acesso à memória compartilhada. Cada região, ela tem um memory context específico, né? Que tem um nome distinto e a gente vai ver um pouquinho depois. Então, quando você aloca memória, você ou aloca um memory context e utiliza aquele memory context, ou você utiliza o palock. Palock é o mallock do Postgres que ele faz coisas adicionais ali, né? Uma das coisas adicionais que ele faz é referenciar o memory context atual da operação que está sendo feita ali. Então, por exemplo, se você modificar o código fonte do Postgres e fazer um palock na região ali onde está tendo uma receita execução de query, esse palock vai ser alocado do memory context de execução de query. E o memory context de execução de query vai saber que aquele cara existe. e quando aquela query for desalocada, aquela memória associada àquele memory context for desalocada, esse palock que foi feito também vai ser desalocado. Aqui um exemplo, então, de estrutura de memory context, né? É uma estrutura de árvore, sempre. Top memory context é o nível principal da árvore. E tudo que está sendo feito embaixo, execução de query, transactions, são filhos dessa árvore. Então, tem o top memory context. Cache memory context é uma memória de contexto que guarda, como eu falei antes, lista de tabelas que são associadas àquele back-end. Top transaction context é um contexto de uma transação que está sendo executada por aquele back-end. A current transaction pode ter múltiplas transactions, sub-transactions rodadas ao mesmo tempo. Então, isso aqui pode crescer para baixo, né? Então, se esse top memory context for desalocado, todas as memórias abaixo vão ser desalocadas automaticamente. PD back-end memory context. Então, essa aqui é uma view que apareceu, se não me engano, no Postgres 13. Agora a gente consegue ver, a nível de query, quais são as memory context que estão sendo alocados pelo seu processo. O processo local que está associado a esse back-end que está rodando essas queries aqui, né? Então, aqui, select asterisco from pd back-end memory context. Eu estou ordenando pelo user de bytes. Então, eu consigo ver aqui. Então, por exemplo, o primeiro aqui, cache memory context. Ele está utilizando 425k bytes para fazer cache das tabelas que esse back-end específico está vendo nesse momento, né? Então, aqui eu fiz um testezinho, né? Uma aplicação Python simplesinha. Então, eu faço um for aqui de 100 mil e eu crio 100 mil tabelas aqui dentro desse banco. Depois, eu vou lá no banco, eu tenho um do block aqui. Então, esse do block, ele faz um loop. Nesse loop, eu faço um select count asterisco nessas 100 mil tabelas, né? Então, eu estou fazendo um commit a cada 100 iterações aqui para não explodir o pd locks. Então, o pd locks tem um tamanho específico, né? Então, através dos commits aqui, eu estou fazendo um release dos locks e não dá problema. Então, aqui basicamente, esse back-end agora está vendo todas as 100 mil tabelas. A gente está vendo de novo o shared memory context agora. O cache memory context, ele foi para 300 mega. Bastante, né? Então, isso aqui é para um processo só. Então, se a gente pensar que um banco em produção, a gente tem 100 back-ends rodando ali. Mesmo não sendo em paralelo, eles estão do idle, não estão fazendo nada. Cada um utilizando 300 mega, isso aqui já dá 30 giga de memória não compartilhada, né? E a gente pensa, 100 mil tabelas, bah, muita coisa, né? Mas, hoje em dia, tem o conceito de partição, né? Postgres tem partições nativas, a gente tem clientes com milhões de partições. Você faz um select nessa tabela, você está basicamente adquirindo um lock em todas as partições. Vai acontecer isso aqui. Além disso, a gente tem outra função no Postgres 13. Pedir lock back-end memory context e você passa um PID. Então, aqui nesse caso, ao invés de você ver os memory context do seu processo, você está vendo o memory context desse processo específico, mas ele só retorna true porque, na verdade, isso aqui ele está logando no log do Postgres, né? Então, toda aquela árvore a gente está vendo aqui. Isso aqui é muito útil agora porque memory leak, antes dessas funções aqui, eles tinham que ser analisados com GDB, né? Então, a pessoa ia lá ao GDB, ia no processo que está rodando e lá você consegue ver os memory context. Customizando memória não compartilhada, parâmetros, padrões, né? Workman, a gente vai falar sobre ele depois. Hashman Multiplier, para você configurar o uso de memória não compartilhada em operações que utilizam tabelas hashes. Maintenance Workman e Auto Vacuum Workman para operações de manutenção. Memória compartilhada. Então, memória não compartilhada, já falei. Memória compartilhada, a gente falou no início os tipos que a gente tem. POSIX, System V. Aqui é a memória que todos os processos do Postgres estão acessando ao mesmo tempo. Então, está cheio de objetos diferentes ali. Lightweight Locks, ProLock, Lock, Xlog Buffers, Clog Buffers, Buffer Descriptions, a Shared Buffers. Nós vamos falar bastante sobre a estrutura da Shared Buffers depois. E eu coloquei em azulzinho aqui também Parallel Queries. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A memória compartilhada, ela pode ser estática e dinâmica. Então, a gente está acostumado com a memória compartilhada estática, a Shared Buffers ou a Shared Memory. Então, quando você inicia o Postgres, ele anoca aquele tanto de memória compartilhada e aquilo que ele usa. Mas, no Postgres, agora nós também temos memória compartilhada dinâmica. E ela é mapeada e liberada a nível de execução de queries paralelas. Então, queries paralelas é uma feature bacana no Postgres. Uma query é rodada por múltiplos processos. Esses processos executam operações em paralelo. Essas operações pegam tuplas de tabelas. Essas tuplas são passadas para cima para o processo PIE. Esse processo PIE vai processar de algum jeito. Então, essa passagem, essa interação entre os processos, ela não é utilizada na memória estática. Então, ela é utilizada na memória dinâmica. E essa memória dinâmica é alocada quando a query está sendo executada. PdSharedMemoryAllocations, outra view interessante que apareceu no PD13. Eu consigo ver quais são as estruturas de memória compartilhada que foram alocadas pelo Postmaster quando ele foi iniciado. Então, aqui buffer blocks, buffer descriptions, várias informações aqui. E, a nível de informação, eu passei só para mostrar. Então, quando eu estou utilizando MaxConnections igual a 100, que é o padrão, eu tenho esse tamanho de Anonymous aqui, 32 MB. Se eu mudo meu MaxConnections para 10.000, o Anonymous já passa para 300 MB. Então, esse Anonymous é uma região na memória que um dos objetos que é armazenado lá são os Heavyweight Locks. Então, select asterisco para um PdLocks. Aqueles locks que são adquiridos em tabelas, em transactions, em tuplas, eles são armazenados nessa região aqui. Customizando a memória compartilhada. SharedMemoryType, eu já falei. Você pode definir o tipo de memória compartilhada que você quer. POSIX, SystemV, etc. O tamanho da SharedBuffers. Esses parâmetros todos aqui controlam o tamanho da tabela de locks que eu falei. Então, se você aumentar qualquer um desses aqui, o Postgres vai aumentar a região de memória em que você pode armazenar os locks. Dynamic SharedMemoryType. Então, você pode definir o tipo de memória compartilhada utilizada nas parallel queries. Os parallel queries que executam, alocam e desalocam memórias compartilhadas dinamicamente. Esse parâmetro muito interessante, MinDynamicSharedMemory. Então, você pode também definir no Postgres quanto de memória compartilhada para essas parallel queries você quer alocar quando o Postmaster é iniciado. E isso é um parâmetro para questões de performance. Então, alocar e desalocar memória compartilhada é custoso. Então, você pode definir se você tem memória a rodo ali, tem clientes com 1TB de memória, utilizam muitas parallel queries. O cara já quer deixar pré-alocado ali memória para utilizar em parallel queries. Então, dá para utilizar esse parâmetro, você especifica quanto de memória você quer que comece. Rio de Pages está atrelado à memória compartilhada. Vamos falar sobre Rio de Pages depois, vantagens e desvantagens. Alguns casos interessantes. Então, por padrão, Rio de Pages no Postgres começa em try. Postgres tenta alocar Rio de Pages, se não der, ele volta para o tamanho padrão. Vamos falar depois sobre Rio de Pages. Então, antes de falar sobre a Shared Buffers, que é a região de armazenar relations, tabelas e índices em memória, a gente precisa falar um pouquinho sobre a arquitetura de arquivos do Postgres. Então, aqui tem uma estrutura do PID Data padrão. Ele tem arquivos de configuração, postgres.conf, PID HBA. Tem as pastas clássicas que todo mundo conhece, PID-WALP, PID-LOG. Tem a pasta base. A pasta base contém pastas dentro que representam os bancos de dados daquele cluster. E dentro de um banco, você tem arquivos que representam relations. Então, para o nosso escopo aqui, índices e tabelas. Tem arquivos para índices e tabelas. Olhando dentro de um arquivo desse, ou de uma tabela que a gente chama de heap, ou de um índice, ele é dividido em páginas. Cada página tem 8192 bytes, 8K bytes. Olhando dentro de uma página, ele tem essa estrutura aqui. Então, ele tem um header com uma série de flags, que não é interessante para o nosso escopo aqui. E ele também tem índices que referenciam tuplas. Então, dentro, basicamente, o nosso interesse aqui é, dentro de um arquivo de tabela ou índice, a gente tem tuplas. Essas tuplas são as tuplas da tabela mesmo. Selec, asterisco, como tabela, tem as tuplas aqui. E é importantíssimo a gente saber que isso é dividido em páginas de 8K bytes. Então, Shared Buffers. Shared Buffers, como a gente viu antes, é uma das regiões de memória compartilhada do Postgres. Ela é responsável pela representação dos arquivos, que a gente viu antes, em memória. Na Shared Buffers, basicamente, a gente vai encontrar tabelas e índices. A Shared Buffers é dividida em três estruturas. A Buffer Table, Buffer Descriptors e Buffer Pool. A Buffer Table é a parte de cima. Então, ela é, na verdade, uma hash. Então, através de uma tag. A tag é a estrutura que o back-end conhece. Então, a gente vai ver depois como é a formada tag. Ela é basicamente o real file node, que é o número que representa o arquivo. Tem um fork number e o número do bloco. Então, um back-end, quando ele está acessando a Shared Buffers, ele não sabe aonde está na Shared Buffers o dado que ele precisa. E pode não estar. A gente vai ver depois sobre isso. Então, ele simplesmente sabe da tag. Da tag, através da Buffer Table, ele usa essa hash. Pela hash, na tag, ele identifica o ID. Então, no mesmo bucket da hash, pode ter vários carinhas. Não tem problema. Daí o Postgres vai varrendo um por um até achar a tag que ele quer. Achou a tag C, referencia esse Buffer Descriptor. O Buffer Descriptor é a segunda estrutura dessa Shared Buffers. Ele tem uma representação um para um para o Buffer Pool. E o Buffer Descriptor, basicamente, tem flagzinhas de controle. Para especificar o estado desse Buffer Pool. E o Buffer Pool é onde está o dado que a gente precisa de fato. Como eu falei antes, na estrutura de arquivo, o arquivo é especificado em blocos. Cada bloco tem 8kbytes. Então, aqui, cada blocozinho da Shared Buffers, 8kbytes. Buffer Descriptor. Então, eu falei que ele tinha flags, atributos. Então, primeiro, a tagzinha dele. Como eu falei, ele utiliza o RealFileNode. Você consegue descobrir o RealFileNode de uma tabela, de uma relação ou de um índice. Através do PgClass. Select RealFileNode from PgClass, where o nome da tabela é igual a tal. Então, você acha o RealFileNode. ForkNumber, o número do bloco. Ele tem o Buffer ID. ReferenceCount, que também é chamado de PinCount. Ele especifica o número de elementos que estão acessando aquele buffer no momento. Então, se eu tenho 15 queries rodando a mesma query, que está buscando a mesma tupla no mesmo bloco. E aquela tupla, aquele bloco, está na mesma região da Shared Buffers. Obviamente. Porque não vai estar duplicado. Esse ReferenceCount conta o número de pessoas que estão acessando aquele bloco no momento. Então, isso aqui vai de zero a... Isso é o limite. UsageCount. Quantas vezes aquele bloco foi usado? Então, isso aqui, ele é hardcoded no código fonte do Postgres em 5. Então, não pode passar de 5. Sempre que uma query ou um autovácuo, por exemplo, está acessando aquela região de buffers, esse cara é incrementado de 1 até chegar em 5. E isso aqui, ele é decrementado no algoritmo de remoção e alteração de dados dessa Shared Buffers que a gente vai ver depois, que é chamado de ClockSweep. Também tem flags, indicando se esse bloco está sujo ou não. Então, se você fez um update ou um delete naquela região e esse update foi referenciado nesse bloco dessa Shared Buffers, esse bloco da Shared Buffers vai estar dirty. ClockSweep. Então, uma query está rodando, um back-end está rodando uma query. Esse back-end é responsável por achar esse cara, essa tupla que ele quer. Então, ele vai ver na Shared Buffers, vai pesquisar na Shared Buffers, não está lá esse bloco. Esse cara é responsável por buscar fora do Postgres esse dado, trazer e colocar na Shared Buffers. Se a Shared Buffers tem uma região específica, tem um bloco vazio ali, ela vai colocar ali. Se não tem, ela tem que escolher alguém para remover. E essa escolha é utilizando esse ClockSweep algoritmo. Então, aqui é a representação da Shared Buffers, esse círculo aqui. Cada bolinha do círculo aqui é um slotzinho da Shared Buffers. E esse número aqui é o UsageCount, que eu falei vai de 1 a 5. Então, esse algoritmo faz o seguinte, ele vai varrendo de carinha em carinha e vendo... Ele estava no 3, passou para o 2. UsageCount desse cara aqui é 2, então ele foi utilizado. Então, ele não é zero. Então, vamos para o próximo. Só que antes de ir para o próximo, ele faz um menos. Então, de 2 vai para 1. UsageCount desse cara foi para 1, vai para o próximo. Chegou nesse carinha aqui, esse cara é zero. O pinCount dele é zero, ou seja, não tem ninguém utilizando ele? Não. Então, esse cara a gente vai utilizar. Esse cara a gente joga fora e agora esse novo dado que a gente quer, ele vai ser inserido aqui. Se o pinCount desse cara aqui não for zero, tem gente acessando ele, vai para o próximo e vai seguindo até achar alguém. Se ele achar um cara... Se o candidato que ele achar for dirty, é um cara sujo, Então, o back-end que está buscando o dado lá do disco vai ser responsável por pegar esse cara e salvar no disco. Ele não pode simplesmente jogar, o dado está sujo. BufferRing. Então, a SharedBuffers, ela é composta, como eu falei, de regiões ali, bloquinhos. E um caso interessante. Digamos que eu faça um select em uma tabela gigantesca. Digamos que a SharedBuffers tem 32GB e eu faça um select em uma tabela de 32GB. O que acontece? A gente vai popular a SharedBuffers inteira com essa tabela? Não. A resposta é não. Então, o Postgres tem uma série de estratégias para prevenir de acontecer esse tipo de coisa. Então, para uma query específica, limpar completamente todos os dados que estão sendo utilizados na SharedBuffers. Esse algoritmo é chamado de BufferRing. Então, ele é basicamente um subconjunto da SharedBuffers. Então, aquele circulozinho que eu mostrei antes, você tem um circulozinho menor. E a query vai utilizar só aquele círculo. Então, digamos que a SharedBuffers tem 100 mil regiões. O BufferRing vai escolher 10 carinhas, que vai ser um circulozinho de 10 carinhas. E só aqueles carinhas vão ser utilizados para popular esse select gigantesco que você está utilizando. Então, o objetivo disso é evitar a exaustão do Buffers, evitar que uma query sozinha consuma toda a SharedBuffers. É interessante que esse BufferRing não é uma SharedBuffer separada. Ele é a mesma SharedBuffers. Mas você está alocando bloquinhos específicos daquela região ali. E quando que o Postgres usa essa estratégia? Ele utiliza em sequential scans. Então, quando você faz um sequential scan numa tabela, ele vai pegar a tabela inteira. Então, independente se for uma tabela grande ou pequena, é uma operação que você acredita que vai demandar muito uso de Buffers. E nessas operações descritas aqui. CopyFrom, CreateTableS, RefreshMaterializeView, OuterTable. Quando o OuterTable está recriando a tabela inteira, ele vai utilizar o BufferRing. Em sequential scans, quando é que o BufferRing é utilizado? Quando o número de páginas da tabela, ele for maior que 25% das SharedBuffers. Então, aqui nós estamos falando de número de blocos. Então, assim como você consegue saber o real file node de uma tabela ou de um índice, você também consegue descobrir o número de páginas dele, através do PID Class. Então, se o número de páginas da tabela for maior que 25% das SharedBuffers, o Postgres vai utilizar o BufferRing e o BufferRing vai ter o tamanho de 256KB. Então, dividir por 8KB, você vai ter o número de blocos que aquele circulozinho vai consumir. Então, essa query, mesmo que você faça um select em uma tabela de 1 bilhão de rows, a SharedBuffers vai utilizar apenas 256KB para fazer esse select. No AutoVacuum sempre, então, independente do tamanho da tabela, sempre vai utilizar BufferRing e o tamanho do Buffer, 256KB. Outras operações, as descritas, também sempre vão utilizar BufferRing e, nesse caso, o tamanho do Buffer, 16MB. Para demonstrar o BufferRing, a gente vai utilizar o PDBufferCache. Para quem não conhece, o PDBufferCache é uma extensão que vem com o Contrib. Então, se você instalou seu postgres através do repositório PDDD, é bem provável que você já tenha isso. Então, é só chegar lá, create extension PDBufferCache. E ele nos permite olhar a nível de query o que está acontecendo na SharedBuffers. Então, a inspeção das páginas que estão dentro da SharedBuffers. Aqui está um exemplo, select asterisco from PDBufferCache, limit 10. Então, estou mostrando 10 carinhas da BufferCache. O número de rows dessa PDBufferCache é exatamente o número de buffers da SharedBuffers. Então, a gente consegue estimar, através do número de rows, tamanhos multiplicando esse número de rows por 8KB. Cada bloco tem 8KB, como eu falei antes. Então, aqui em cima tem informações importantes. o realFileNode que eu falei, a referência. Através do realFileNode eu consigo descobrir qual é o objeto que nós estamos tratando aqui. Se é uma tabela, se é um índice e qual é. Fazendo um join com o PDClass. Parâmetros interessantes, se está sujo. UsageCount que eu falei, que é no máximo 5. E pinningBackEnds, que é o número de caras que estão nesse momento segurando esse buffer. Então, aqui é uma demonstração do BufferRing. Eu tenho uma tabela HealedTable aqui. Tem uma coluna e um índice. Essa tabela tem 1.5 giga. E o índice da tabela tem aproximadamente 800 mega. Então, aqui eu estou buscando o número de páginas dessa tabela. Ela tem 194 mil páginas. E eu estou fazendo um count asterisco no PDBufferCache. Ou seja, eu estou tentando descobrir o número de buffers que eu tenho alocado para SharedBuffers. No caso aqui é 500 mil, aproximadamente. Então, dividido um pelo outro, eu cheguei em 37%. Ou seja, essa tabela é maior que 25% da SharedBuffers. Então, nesse caso, eu sei que ela vai utilizar o algoritmo do BufferRing. Eu faço um ExplainAnalyze aqui para ver o que está acontecendo na tabela total. Então, eu estou buscando 44 milhões de registros ali, de rows. Então, eu consigo ver aqui nas estatísticas de uso de buffers que ele teve que buscar 194 mil buffers. Read por quê? Porque eu não encontrei na SharedBuffers. Então, ele teve que buscar no disco. E depois de fazer essa consulta aqui, eu faço um Select na BufferCache. Eu faço um InnerJoin com o PDClass. Como eu falei, eu consigo fazer uma referência para descobrir o número de blocos dessa tabela que estão na SharedBuffers. 256kb. Então, apesar de eu ter feito um Select de 44 milhões, eu tenho só 256kb na SharedBuffers. E mais interessante que isso, se eu fizer de novo o mesmo Select, ele achou 32 carinhas na SharedBuffers agora. que são aqueles 256kb. E teve que buscar o resto na SharedBuffers. Agora eu tenho 512, que é o dobro. Se eu fizer de novo, mesma coisa. Agora eu achei 64, que já estava ali. E busquei o resto, e a SharedBuffers agora tem 768kb. Então, aqui eu faço uma maracutaia para impedir dele fazer o Sequential Scan. Eu quero que o Postgres não faça o Buffering. Set EnableSecScan igual a off. Então, aqui eu estou forçando o Postgres a fazer um Index Scan nessa tabela. Então, eu faço aqui o Select asterisco from huge table. Estou buscando de novo os 44 milhões. Nesse caso, ele utiliza o Index Only Scan. E eu faço a mesma query, só que agora eu quero referenciar o índice. E como ele utilizou Index Only Scan, ele não pegou nada da heap. Ele está pegando só blocos do índice. E aqui, se eu fizesse essa query, 800 megabytes. Então, ele não utilizou o Buffering aqui. Então, o índice completo foi para SharedBuffers. Vamos falar um pouquinho sobre a relação do Postgres com memória e armazenamento. Como funciona esse fluxo de dados. Então, bem alto nível, a gente tem o back-end, que é o processo que está rodando as queries. Ele busca os dados na SharedBuffers. Se ele não encontra os dados na SharedBuffers, ele vai buscar no Storage. Nível simples é isso. A gente quer complicar um pouquinho mais. Na verdade, tem todos esses elementos ali participando. Então, o back-end, na verdade, ele não sabe qual é a região da memória que ele vai buscar. Então, ele tem o conceito de memória virtual e não de memória física. Então, a primeira coisa, o back-end, que é um processo que está rodando a query. Esse back-end está sendo rodado por uma CPU ali. A primeira coisa que acontece é que eu preciso mapear a minha memória virtual e a minha física para saber aonde eu tenho que buscar esse dado de memória. Quem faz isso, inicialmente, é uma cache da CPU, que é a famosa TLB, Translation Look Aside Buffer. Então, ali eu vejo nessa cache se eu tenho a referência física da região da memória que eu preciso achar. Se eu não encontrei aqui, eu vou para um page table, que também é uma cache de referência de memória virtual e memória física, que nesse caso não fica na CPU, ele fica em memória. Se eu não encontrei aqui, em último caso, eu preciso buscar essa referência no disco. Então, eu também tenho essa cache, essa tabela, uma versão final completa com tudo no disco. Uma vez que eu achei a referência, eu vou buscar, agora eu tenho a região física que eu preciso achar esse dado, eu vou na Shared Buffers procurar o meu dado. Se não está ali, eu não vou direto para o disco. O kernel também mantém uma cache de arquivos, que é a famosa page cache. Então, sempre que você abre um arquivo no seu Linux, esse arquivo vai para a famosa page cache, que é uma cache a nível de kernel, onde ele mantém esses arquivos em memória. Então, se eu estou lendo um arquivo e daqui cinco minutos eu quero ler de novo, esse arquivo não vai ser buscado em disco, ele está nessa memória, nessa page cache. Se eu não encontrei na page cache, não tem jeito, eu vou ter que ir para disco. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma cache do storage. Então, os discos, eles também têm uma pequena cachezinha ali, não é muito grande, mas existe. E, se não está ali, último caso, vou buscar meu dado no disco. Em termos de leitura e escrita, I.O., que o Postgres faz. I.O., a nível de Shared Buffers, basicamente quem faz é o back-end, que está rodando uma query. Como eu falei, o back-end é o cara responsável de buscar o dado lá no disco, se ele não encontra, fazer a leitura. E um AutoValcom Worker também. Ele está processando uma tabela, está limpando duplas ali. Ele vai ser responsável pelos reads. A característica dessa leitura é síncrona. Então, se eu preciso ler um dado, essa operação vai ser bloqueada até o dado ser buscado. E direta. Direta a gente vai ver em relação aqui na escrita. A escrita é um pouco diferente. Então, quem é responsável por escrever buffers da Shared Buffers para o disco? Checkpointer. Então, checkpointer é aquele carinha que roda a cada, por padrão, 5 minutos. ou depois de você produzir tanto por cento de UOL ali, tantos megabytes de UOL. BGWriter também. Ele é um processo, a gente viu lá no início, múltiplos processos. Um dos processos era o background writer. Esse cara é responsável por, de tempos em tempos, varrer a Shared Buffers, pegar aqueles caras que estão sujos e colocar no disco. Isso para não deixar a Shared Buffers completamente suja. Esperar um próximo checkpoint. Então, esse cara, de tempos em tempos, vai a Shared Buffers e vai escrevendo coisas no disco. E back-end também. Como eu falei, o back-end está fazendo aquele algoritmo de clock sweep para achar um lugar para colocar o seu dado. Se ele não encontra, se está tudo sujo, ele vai ter que ser responsável por pegar esse cara e escrever. Então, ele também é responsável por IOO. Características é síncrona também. Então, uma operação de escrita, ela é bloqueante. E direta ou bufferizada. Então, direta, o check pointer, quando ele está rodando o check pointer, ele vai escrever todos os caras surdos da Shared Buffers no disco e vai fazer um Fsync. Então, nesse caso, ele tem que garantir que todos esses arquivos estão realmente no disco. Bufferizada. Bufferizada, a gente falou antes sobre page cache. Então, a cache de arquivos do kernel, ela tem uma região que armazena esses arquivos. E esses arquivos também podem ser sujos. Então, quando o Postgres, por exemplo, o background writer, ele está escrevendo coisas da Shared Buffer dirty para o disco, na verdade, ele não está indo direto para o disco fazendo um Fsync. Ele está escrevendo esses arquivos e esses arquivos vão ficar na page cache do kernel como sujos. E depois a gente vai ver que tem um algoritmo de write back do kernel, que o kernel, de vez em quando, ele vai lá, pega essas páginas sujas e escreve no disco. Então, não é o Postgres que está fazendo isso. Então, nesse caso, é uma escrita bufferizada. Vários parâmetros de configuração. Definem como o background writer funciona, etc. Vamos pular que isso aqui vai demorar muito tempo para falar. Então, backends. Estou até agora falando sobre backends e não expliquei exatamente como eles funcionam. Então, o backend é o cara responsável pela execução das queries do Postgres. Então, ele faz o planejamento e a execução da sua consulta. Eu tenho um backend por cliente. Então, quando você vai lá no PDAdmin ou na sua aplicação Java ou na sua aplicação Python, você faz uma conexão com o Postgres. O Postgres vai instanciar através de fork um processo, um backend, para rodar as operações que aquele cara precisa. E esse backend tem uso controlado de memória. Controlado porque nem sempre é controlado. Então, ele utiliza tanto a shared buffers. Como eu falei, ele vai utilizar a memória compartilhada para armazenar e ler arquivos, dados de tabelas e de índices. E também utiliza estruturas locais para fazer as operações que o McQuarrie estava querendo fazer. Então, diferença entre o uso de memória de um client e um backend. Isso aqui é bem importante. Então, aqui é importante a gente entender o conceito de dados processados e dados retornados. Então, se um cliente, um PSQL, por exemplo, um PDAdmin, chega lá e faz um select numa tabela gigantesca, a gente não pode deixar o Postgres quebrar a memória, utilizar totalmente o uso de memória. O cliente executa o que ele quiser. Então, a gente não tem controle sobre isso. O Postgres precisa de controle, estruturas de controle, estratégias de controle, para manter o uso de memória estável. Isso é feito através de WorkMan e arquivos temporários. Então, todas as operações de uma query que precisam de alocar memória, a gente vai ver algumas operações depois, ela vai alocar no máximo WorkMan de memória. e se essa memória não for suficiente, o Postgres vai escrever essas tuplas no disco. Então, o WorkMan, por padrão, se não me engano, é 4 megabytes. Se extrapolar esse valor, o Postgres começa a escrever no disco. E também o conceito importantíssimo, stream de dados. Quando você faz um select em uma tabela gigantesca, como exemplo, eu tenho aqui um psql, que é o client, que está rodando essa query. E o processo do Postgres, que no caso é o back-end. Então, eu estou fazendo esse select asterisco from a tabela gigantesca. E aqui a gente consegue ver o uso de memória. bem interessante. O back-end do Postgres não passa de 95 megabytes, enquanto que o psql chega a 1.8 giga. Então, apesar de eu fazer um select gigantesco, pegando a mesma tabela, no caso, que eu mostrei antes. Tem 44 milhões de rows. Então, esse back-end não vai consumir esse tanto de memória, porque a troca de mensagens entre esses dois processos é feita por stream. Então, eu faço essa query gigantesca, que nesse caso vai fazer um sequential scan. Então, a partir do momento que eu vou fazer um sequential scan, em etapas a gente vai ver depois como é que funciona isso. Eu peguei, por exemplo, 10 rows dessa tabela, essas 10 rows já vão ser mandadas para o client. Isso aqui não fica mais no nosso back-end, já é removido. Então, o client vai receber dados não só quando a query terminar. Ela vai receber esses dados a nível de execução. Então, dependendo do tipo de operação que está sendo executado, a gente vai ter os dados sendo transmitidos entre o back-end e o client. Tem dois tipos de operação que eu chamo stream-like e buffer-like. Então, operações stream-like são operações que não precisam armazenar dados temporariamente para fazer a execução da query. Então, por exemplo, um sequential scan. Sequential scan eu simplesmente preciso ficar varrendo a tabela, pegando os registros e retornando para o meu client. Então, nesse caso, eu não preciso armazenar essas rows em nenhum lugar temporariamente. Então, alguns exemplos. Sequential scan, index scan, nested loop, merge join, append, outros. Então, aqui como demonstração, eu peguei essa consulta aqui, que é um join entre três tabelas. Tabela simples, que tem acho que cinco registros em cada tabela. E aqui, de novo, eu cheguei lá no Postgres e fiz uns printf no código fonte para mostrar exatamente como o Postgres está fazendo a execução dessa query. Então, aqui se a gente for ver o Explain Analyze deles, eu forcei o Postgres a fazer um nested loop. Então, ele primeiro faz um nested loop entre a tabela t1 e a tabela t3. Depois de terminar isso, ele vai fazer um nested loop entre esse retorno e a tabela t2. E aí você pergunta, porque a gente tem esse feeling clássico de o Explain mostra a execução de dentro para fora. Então, primeiro vai ser executado isso aqui, depois o próximo nested loop e depois o retorno vai vir para a gente. Mas não é assim que funciona. Então, aqui eu coloquei em amarelinho o nested loop mais de dentro, em vermelhinho o nested loop mais de fora. Então, primeiro eu faço um index scan na tabela t3, já faço o primeiro nested loop de dentro, faço um index scan na tabela t2, que é a tabela de fora, já faço um nested loop na tabela de fora. Então, aqui nesse ponto aqui, mesmo eu tendo buscado apenas 3 carinhas, eu já retornei um dado. Então, eu já estou nesse ponto aqui e a query está simplesmente no início. Então, nesse caso aqui, a nossa operação é string like, porque eu estou fazendo essa operação, já estou vindo para baixo e já estou entregando um carinha. E isso é feito sequencialmente. Então, entrego um cara aqui, entrego um cara aqui, entrego um cara aqui. Aqui eu já posso fazer esse string para o cliente, já mandar esses dados, e continuo sequencialmente. Operações buffer-like. Então, nesse caso aqui, a gente precisa armazenar dados em arquivos temporários. Falei antes o workman. Operações, por exemplo, order by, hash join, algumas CTS que tem materialize, group by, loss bitmaps scans. Então, por exemplo, é um order by. Eu estou fazendo um select numa tabela gigantesca, eu quero retornar 10 carinhas e ordenar. Então, primeiro eu preciso ordenar toda essa tabela gigantesca para saber quais são as carinhas que eu quero retornar. Então, eu preciso, de alguma maneira, armazenar todos aqueles caras para poder fazer a ordenação. Então, aqui é aquela mesma execução de antes, só que agora eu estou forçando o join através de hash joins. Então, hash joins, como é que funciona? Eu tenho um hash join entre duas tabelas, a segunda tabela eu crio uma tabela hash, que essa tabela hash fica em memória, e depois eu faço o join através da hash key ali. Então, aqui, diferentemente, a gente consegue ver que, primeiramente, lá em cima ele buscou um dado da tabela 2, ele já criou uma estrutura em memória para a primeira hash, que é aquela hash de fora, ele buscou um cara da tabela 3, criou uma hash em memória para essa operação de hash join aqui, depois ele buscou todos os carinhas da tabela 1, que ficam aqui, ele fez o hash join de dentro, só depois ele fez o hash join já com a tabela que foi criada depois. Então, só aqui eu consigo retornar os carinhos. Nesse caso aqui, eu tive que utilizar duas vezes o workman, uma vez para cada das tabelas. Então, por último aqui, eu vou falar sobre relação entre o Postgres e o kernel, como eles conversam entre si, como a gente consegue configurar o kernel para ter um melhor desempenho no Postgres. Então, o primeiro conceito, Overcommit. Overcommit é uma feature do Unix que permite você alocar mais memória do que o sistema possui. Então, digamos que eu tenha uma máquina com 10 GB de RAM, não, 1 GB de RAM, e eu tenho 10 processos ali. Se esses 10 processos alocarem 1 GB de RAM, vai dar problema? Não. O Linux vai aceitar, ele vai alocar 1 GB de RAM para cada 10 processos, apesar da máquina só ter 1 GB. O problema vai ser quando o processo de fato utilizar aquela memória. Então, se um dos processos começar a utilizar 1 GB daquela memória, ele já encheu a memória, os outros processos não vão ter mais memória para utilizar. Então, essa é a questão do Overcommit. Eu mostrei dois exemplos aqui. O primeiro processo aqui é o Postmaster, do Postgres. Então, nesse caso aqui, ele alocou 12 GB virtual. Isso aqui é uma shared buffers de 12 GB. Então, ele alocou uma memória virtual de 12 GB, mas nesse caso, ele não está utilizando nada. E aqui embaixo, já é um Postgres rodando há mais tempo. Eu tenho os 12 GB alocados. E nesse caso aqui, eles já estão utilizando os 12 GB. Então, resident é quanto de memória cada processo está utilizando. Shared é quanto dessa memória é a memória compartilhada. Então, nesse caso aqui, são todos backends de um Postgres, que eles estão em condição normal. Então, eles têm uma memória virtual de 12 GB, que eles alocaram para aquelas shared buffers. E eles estão visualizando essas 12 GB de shared. Então, aquela situação de antes. Eu tenho os dez processos. Um dos processos pegou os 1 GB de RAM. Não tem mais memória disponível. Um outro processo vai tentar lá e chega em 100% de uso de memória. Então, o kernel tem esse mecanismo out of memory killer, que é um mecanismo de matar um processo que está utilizando muito a memória. Então, aqui é um exemplo de um dos nossos clientes ali. Então, out of memory killer chegou e matou o processo do Postgres, que ele estava utilizando de shared memory 12 GB. Shared buffers, 12 GB. E ele estava utilizando de memória anônima 3 GB. Então, nesse caso aqui, ele estava fazendo uma operação que estava utilizando 3 GB de workman. Faltou memória, o kernel chegou lá e matou o nosso Postgres. Quando ele mata um processo, todo Postgres cai. Então, como a gente evita isso? Over commit memory, um parâmetro do kernel que por padrão vem zero. Zero que significa que o kernel vai fazer over commit heuristicamente. Então, ele vai às vezes permitir você fazer um over commit, pegar mais memória do que você precisa e às vezes não faz. Mas, de fato, não funciona muito bem isso aqui. Então, o Postgres está sempre alocando mais memória. Desculpa, o kernel está sempre permitindo você fazer um over commit, alocando mais memória do que de fato tem. A solução é alterar para dois. Então, nunca fazer over commit. Então, sempre que um processo pedir memória para o postgres, o postgres vai para o kernel, desculpa, o kernel vai verificar se tem memória suficiente. Mesmo que a memória não esteja utilizada, ele vai ver se aquele over commit chega em 100% ou não. Se chegar ali, não, cara, não tem mais memória, não vou deixar você alocar. Você consegue configurar quanto de over commit que você vai poder fazer no kernel. Então, por padrão, 50%. Se você setar para dois esse over commit memory, o kernel vai deixar, por padrão, você alocar apenas 50% de memória. Geralmente, a gente aumenta isso aqui para 90%, para ter uma alocação maior. E também você pode definir esse valor em bytes. Para você ver o estado de over commit do seu kernel, você utiliza o barra proc e barra main info, que contém uma série de informações interessantes de uso de memória, a gente vai ver outras informações depois. Aqui ele mostra o main total, total de memória dessa máquina. Commit limit, a gente consegue ver que ele é a metade do de cima. Então, isso tem a ver com esse carinha 50% aqui. E quanto, de fato, ele foi commitado. Outro conceito importantíssimo, eu já falei um pouquinho sobre ele, é writeback. Então, o kernel tem aquela cache de arquivos, a gente chama de page cache. Então, essa page cache, ela armazena arquivos que estão sendo lidos e arquivos que estão sendo escritos. Nessa page cache, eu tenho arquivos tanto sujos quanto limpos. Os arquivos surdos são arquivos que a gente está escrevendo, que ficam naquela page cache, até o kernel de vez em quando chegar lá e escrever esses caras em disco. Esse mecanismo de de vez em quando escrever em disco é chamado de writeback. É um IO bufferizado. Então, você configura ele através desses parâmetros clássicos aqui, do kernel. Dirty background ratio, dirty ratio, dirty background writes, dirty bytes. Então, o primeiro diz quando que o kernel vai começar a escrever páginas sujas pro disco não bloqueando. Então, 10% significa que ele vai começar a escrever páginas sujas da page cache quando o número de páginas sujas for 10% do uso total de memória. Não bloqueante. Isso é importante. Então, quando você escreve, vai escrevendo, por exemplo, tem um checkpoint que vai ficar escrevendo um monte de coisa na page cache sujando ela, ele vai chegar em 10% e esse cara vai começar a escrever coisas no disco. Se chegar em 20% de sujo da page cache, então essa escrita vira bloqueante. Então, o cara que está escrevendo, o kernel vai dizer, não, a minha page cache já está muito suja, fica bloqueado. Então, esse processo que está tentando escrever, nesse caso, esse I.O. que era bufferizado, ele vai virar um I.O. não bufferizado, síncrono. Vai ficar travado ali. Então, a gente recomenda você mexer nesses parâmetros também. Esses parâmetros foram criados para quando a memória das nossas máquinas, dos nossos servidores, elas não eram muito grandes. Memória de 4GB, 8GB. Isso aqui é um parâmetro que faz sentido. Para uma máquina que tem 4GB de RAM, isso aqui corresponde a 400MB. Faz sentido. Mas, para uma máquina que tem 1TB de RAM, isso aqui corresponde a 100GB. É muita coisa. Então, ele vai esperar sujar 100GB da sua page cache para começar a escrever coisas em disco. Isso não é bom porque o algoritmo de escrita da page cache depende do tamanho da page cache suja. Porque esse algoritmo vai ter que varrer todos esses caras sujos, vai ter que ordenar essa escrita e escrever baseado em um algoritmo. Então, quanto menos caras sujos para escrever, melhor. Então, geralmente, a gente recomenda você não utilizar esses parâmetros de porcentagem e, na verdade, utilizar os parâmetros de tamanho. Dirty background bytes. Um valor para você começar para o seu postcards, tente com 500MB, por exemplo, 512MB, até 1GB. Mais que isso, é um pouco demais. Dirty bytes não tem muito problema você manter como porcentagem porque o ideal é que você nunca chegue no momento que o IO fique bloqueante. Então, o ideal é você sempre configurar os dirty background para que ele funcione corretamente e evitar que o IO fique síncrono. Monitoramento do writeback. Então, você consegue monitorar também através do PROC barra main info. Tem esses dois atributos, dirty e writeback. Então, o dirty eu consigo ver quantas páginas estão sujas. Então, se você ficar dando um catch nesse main info aqui, esse cara vai estar sempre mudando. Aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Isso é ok. O problema é quando o writeback começa a ficar maior. Então, isso aqui quer dizer que tem IO bloqueante e ele está sendo feito no momento. Então, nesse caso, é interessante você ficar monitorando isso aqui. Rio de Pages, por padrão, as páginas do kernel são em 4KB. A gente consegue configurar para elas serem maiores. Então, os outros sabores que a gente costuma usar são páginas de memória de 2MB e de 1GB. Então, a Rio de Pages pode ser tanto estática quanto dinâmica. Então, estática é uma Rio de Pages que você aloca quando o seu kernel está sendo bootado. Então, quando você reinicia a sua máquina, você pode configurar ele para alocar x megabytes, gigabytes de Rio de Pages. Além disso, a gente também tem Rio de Pages dinâmica. A gente chama de transparente Rio de Pages. Nesse caso, a nível de Postgres, a gente recomenda você desabilitar. Então, transparente Rio de Pages é o kernel automaticamente fazendo fragmentação, desfragmentação de memória, de acordo com a lógica que ele considera válida, para transformar páginas de 4KB em maiores. Então, esse processo de fragmentação e desfragmentação é lento. Então, geralmente, a gente recomenda desabilitar. Então, o nosso escopo aqui é falar apenas sobre Rio de Pages estáticas. A gente utiliza Rio de Pages para quê? Então, se a gente pensar em uma máquina que tenha 256GB de RAM, páginas padrões de 4KB, eu vou ter esse total de páginas a serem mapeadas. Então, o que tem aqui? 67 milhões. Se a gente mudar para 2MB, isso já cai para 130 mil. E se a gente mudar para 1GB, isso já cai para 256 páginas. Então, isso são aquelas páginas que eu falei de mapeamento de memória virtual, memória física. Tem aquela cache no CPU. Então, quanto menos páginas eu tenho, mais páginas eu vou ter na minha cache. Então, além de você ter uma melhoria da sua cache, você também tem uma melhoria de memória. Aquela page table que eu falei que tem tanto uma cache na CPU como também tem uma cache em memória. Como eu tenho menos páginas, a minha memória vai ficar menor. E outra vantagem, Rio de Pages não vão para swap. Aqui um exemplo de um cliente nosso que tem um banco gigantesco. Então, a gente vê ali que ele tem 1TB de memória total. Aqui a gente consegue ver, através dos processos do Postgres, o shared ali de 65GB. Então, a gente consegue ver que a shared buffers desse banco aqui é 64GB. Nesse caso aqui, nesse momento específico que eu estava olhando, ele tinha 640 backends, que são aqueles caras que executam queries rodando. E ele não utiliza Rio de Pages. Então, eu consigo ver no .proc e .mainfo o tamanho da minha cache de páginas de referência de memória virtual e memória física. 80GB. Então, essa máquina aqui estava utilizando 80GB de RAM simplesmente para mapear memória virtual e memória física. É um gasto enorme de memória. Então, isso aqui é desnecessário. Então, Rio de Pages é um caso bem interessante para esse cara especificamente. Para você definir quanto Postgres vai utilizar de Rio de Pages, você inicia seu Postgres. Então, nesse caso, nesse PID aqui, 13529, é um Postmaster. Você inicia ele e nesse arquivo status aqui, que em verdade não é um arquivo, eu consigo ver várias informações. Um dele é o vmpic, que é o máximo de virtual memory que esse cara alocou. Então, o Postmaster, que é o cara responsável por alocar memória, ele utilizou, nesse caso, no máximo 66GB. Então, nesse caso, eu sei que eu preciso de 66GB de Rio de Pages para fazer esse Postgres utilizar Rio de Pages. E, através do main info, também consigo monitorar o uso total de Rio de Pages que você tem no momento, através desses atributos específicos aqui. Rio de Pages total, nesse caso, eu tenho 35.000 Rio de Pages ativas. E cada Rio de Pages tem o tamanho de 2 MB. Se eu multiplicar um pelo outro, eu consigo ver que esse servidor está utilizando 73GB de Rio de Pages. Que é suficiente, nesse caso, para manter esse Postgres utilizando Rio de Pages com 64GB de Shared Buffers. Monitoramento de memória, os comandos padrões. Portanto, cuidado na hora de utilizar os comandos top e free, na hora de monitorar o seu Postgres. Especificamente, se você está utilizando Rio de Pages. Porque ele pode mostrar uma situação que você acredita que é uma coisa e, na verdade, não é. Então, aqui, só para finalizar, dois exemplos. Nós temos essa máquina aqui utilizando Rio de Pages. Então, aqui o free. Onde é que está Rio de Pages? Onde é que está a Shared Memory do Postgres? Aqui, onde eu estou utilizando Rio de Pages. Ele está no usage. Aqui. Então, aquele 64GB da Shared Buffers, ele é representado no usage aqui. Então, Shared aqui, apesar desse Rio de Pages ser Shared Memory, eu não consigo ver aqui. E aqui, na lista de processos do Postgres, eu não consigo também ver quanto de memória compartilhada ele está utilizando. Então, apesar desse cara ter 64GB de Shared Buffers, e esses processos claramente utilizarem essas Shared Buffers completas, aqui, no top, eu consigo ver que cada processo está utilizando 15MB de memória. 246MB. Então, isso aqui, na verdade, é a memória não compartilhada, que foi alocado para esses processos. Se a RoadPage está desativada, agora a gente vai olhar o free, a Shared Buffers está no Shared, 65GB. E, um negócio importantíssimo, Buffer Cache, que nos mostra, além de Buffers do kernel, nos mostra o tamanho da nossa cache de arquivos, a nossa Shared Buffers está contida aqui também. Então, na verdade, eu não tenho 908GB de Page Cache. Eu tenho 908GB menos 65GB, que já contempla a Shared Buffers aqui. Então, nesse caso aqui, como os números são muito grandes, não tem muita diferença. Mas, em servidores menores, que eu tenho menos memória, então, às vezes, eu tenho 30GB de Page Cache e a Shared Memory é de, sei lá, 24GB. Então, na verdade, eu não tenho 30GB de Page Cache disponível. Eu tenho 30GB menos 24GB das Shared Buffers. Na verdade, eu tenho só 6GB de Page Cache. Então, esses aqui são um dos pitfalls que você precisa ficar atento na hora de monitorar. E, nesse caso, que a Shared Buffers não está sendo utilizada a huge pages, a gente consegue ver, de fato, o uso de memória aqui. Então, Shared Memory, 65GB de um processo. E Resident, que, nesse caso, esses processos estão idle, não estão fazendo nenhuma alocação de memória compartilhada, 65GB também. Então, pessoal, faltou muita coisa para falar. Então, como eu falei, fui podando. Para a próxima palestra, vou complementar. Eu vou tentar focar em pegar alguns temas que são mais interessantes aqui e destrinchar eles um pouco mais ao invés de varrer tudo. Mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu sei que tem muita coisa aqui que todo mundo já sabe. Então, eu espero que, pelo menos, alguma das coisas que eu mostrei aqui você consiga ter absorvido e levar para o seu conhecimento pessoal. Obrigado. Acho que não tem palestra agora, então, se alguém tiver alguma pergunta. Tchau. 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 Tchau.